Pega o galo, pega o galo cego Galo cego, galo cego é a mãe Galo cego, netinho, galo cego A mãe A mãe Minha avó tinha um galo, mas o galo era cego Minha avó tinha um galo, mas o galo era cego Os vizinhos perceberam que o galo era cego Os vizinhos perceberam que o galo era cego Pega o galo, pega o galo, pega o galo Galo cego, pega o galo, pega o galo Galo cego pega o galo, pega o galo, pega o galo